De novo na Jack Motors, vamos conhecer outro carro elétrico. Olha que legal, ele é azul, mas de acordo com o sol aqui ó, conforme está o sol, ele até parece a mesma cor da caminhonete lá ó, parece prata. Olha aí, eu recebi esse carro a convite da Jack Motors para mostrar ele para vocês. A gente vai rodando e falando sobre ele. Até aqui, olha, estou gostando bastante hein. E esse é o motor elétrico, 150 cavalos, com certeza atende muito bem essa linda SUV JS4 Jack Motors. As rodas são bem grandes e os pneus 225, 45, 18, garante uma excelente estabilidade a essa linda SUV. E os freios são a disco nas quatro rodas. Agora a gente vai entrar no carro, primeiro eu vou sentar no banco de trás, eu com 1,83m, se eu fosse um passageiro, e quisesse viajar, como é que a gente se sai hein. Olha aí, lembrando que é uma SUV, então ela é bem alta. E aqui esse banco está bem para trás, para mim aqui está bem confortável aqui no banco de trás. As portas traseiras também tem o vidro elétrico, essa grande maçaneta cromada com detalhes em marrom. Aqui acabamento de plástico, parte que apoia o braço é em couro. Tem o porta-copos bem grande e aqui o alto-falante. O interior é muito bem acabado, bancos em couro, tem os três encostos de cabeça e o cinto de segurança ali vem de trás também para quem está no meio. Confesso para vocês que em dois aqui vai bem, três já acho que fica um pouco apertado. Mas achei bem interessante, olha aí, os encostos de cabeça dianteiro e os traseiros. E com o sistema de airbag e o teto solar vem até aqui atrás. Fica muito bacana desse jeito aí. Porta-malas de 520 litros, bem grande. Você pode rebater aqui, cabendo mais mala. O banco pode rebater também, individual ou esse duplo, que fica maior ainda. E o porta-mala, ele tem essa lanterna lateral que ajuda bastante. Para ligar o carro, o sistema é bem simples. Basta estar com a chave próxima. Eu costumo deixar ele no bolso. E aí, pisa no freio. E aí, sim, aqui o botão power. Aqui no volante, você tem todos os comandos, sempre à mão. Aqui para você controlar a estação de rádio. Aqui o piloto automático. Aqui para você mudar o volume, diminuir ou aumentar. Aqui para ficar mudo, atender celular. E aqui você consegue modificar o painel. Olha lá, alterando aqui, ele muda ali o sistema do painel, como você quer visualizar. Achei bem interessante. São três modos para você visualizar no painel. E aqui a mídia. Você consegue ali alterar, então, o rádio. Olha lá, modificar a estação. Mudando a estação aqui, através do... Apenas com o polegar aqui, você muda a estação lá. Olha aqui, ó. Fácil, facilmente. E aqui também o volume do rádio. E você pode também, aqui através do multimídia, alterar aqui o que você quer visualizar. Configurações do veículo. Você consegue, inclusive, aquecer os bancos. Tanto do motorista, como do passageiro. Olha aqui. Clicou aqui, o banco já começa a aquecer. Os comandos do ar-condicionado, ele é bem grande. Olha como ele pega todo o painel. Achei bem bacana. E muito fácil de você operar. Toda vez que você faz aqui um apontamento, ele acusa ali em cima. Também no multimídia. Olha lá. Se você for colocar uma temperatura mais quente, ele deixa de ficar azul assim. Fazendo o apontamento ali em vermelho. Aqui, o controle do teto solar. Com um toque apenas, segurando, ele já fecha. Olha que bacana. Fechando. E agora, se você quiser abrir, olha aí. Interessante. Sem o cinto, ele reclama mesmo. E é bem alto o volume. Olha aí. Eu já fiz todos os testes possíveis. Aqui, por exemplo, o paralelopípedo. E olha como ele se comporta. E já rodei em estrada de pista simples. Nas rodovias, como a Castelo Branco, por exemplo. E olha, confesso para vocês. Ele responde muito bem em todo lugar. Agora, uma pequena demonstração numa estrada de terra. Olha aí como ele vai bem também nessas condições de terreno. Achei bem interessante o sistema de seta dele. Olha aqui, seta para a direita. Ele mostra aqui no painel. Olha que legal. Gostei bastante da estabilidade. Olha que aqui está chovendo com asfalto molhado. E ele se comporta muito bem nas curvas. Olha o tamanho da chuva que eles estão pegando, hein? Limpador de para-brisa no máximo. Castelo Branco. Sentido Sorocaba. Eu passei em diversos pontos aqui para fazer a recarga desse carro. E são todos gratuitos. Mas alguns deles já estavam ocupados. E eu percebi também que demora um pouco para fazer o carregamento. Eu entrei, tomou um café. Quando eu saí, ele tinha pouca carga de bateria. Então, eu acho que o ideal mesmo é deixar em casa, à noite. E aí você não tem que ficar esperando. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse review do JS4. Eu já fiz o review do JS1. E vou trazer para vocês o JS7. É um sedã também com uma excelente autonomia. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, se inscrevam no canal. Ative o sininho aí. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Até breve. Que delícia de carro, hein? Olha só. Teto solar. Vai até lá atrás, hein? Muito bom. Gostei bastante.